Senhor Presidente, um minuto, deputado Ado Cunha, um minuto. Eu quero fazer um apelo aos colegas aqui, por que o PT, o PCdoB e o PSOL odeiam propriedade privada? Porque eles nunca trabalharam, nunca trabalharam, senhor Presidente. A gente não conhece ninguém desses partidos que tenha sido empresário, agricultor, que tenha sido empreendedor. E nunca trabalharam, vieram ou de movimentos sindicais ou da ansiosidade. Por isso, eles detestam a propriedade privada. Não podemos aprovar essa carga tributária indireta para esse que cada vez mais empobrece a todos nós do Brasil. Senhor Presidente, essa política é tirar de quem tem para dar para quem não tem. Daqui a pouco, quem tem, não tem como dar mais. E quem é pobre não tem mais o que receber. Seremos todos pobres. É um país de pobre, é um país do PT. O PT gosta tanto de pobre, que quanto mais pobres, melhor o nosso país. Vamos derrotar nessa e em outras votações.